Salmos, capítulo 8, um salmo de Davi. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e do recém-nascido, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te impostes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra? Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos? Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Olá, esse salmo abençoou a sua vida? Então compartilhe com aquelas pessoas queridas que você também quer que sejam abençoadas. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e que Deus abençoe o seu dia.